Você com certeza já deve ter ouvido falar de Hobbit e o Senhor dos Anéis, essas obras muito famosas de Tolkien que ganharam até adaptações para o cinema. Mas você sabia que ele também publicou obras voltadas mais para o público infantil? Pois é, e hoje eu vim trazer uma delas. Ficou curioso? Coloca no vídeo. O Senhor Boaventura é uma reedição lançada pela HarperCollins, mas é portuguesada porque a Martins Fontes lançou anteriormente uma lição também dessa obra, mas ela manteve o título em inglês Senhor Bliss e também manteve os nomes dos outros personagens também em inglês, além de ser bilíngue. Porém, hoje em dia, essa edição da Martins Fontes é muito difícil de ser encontrada e quando encontramos, o preço está absurdamente alto, porque, como sabemos, ela não está sendo mais publicada. Essa nova edição da HarperCollins, apesar de não ser bilíngue, ela traz uma tradução mais fluente e acredito que as crianças vão ter uma experiência melhor, porque Tolkien gosta de trazer o nome dos personagens com trocadilhos de palavras mais cômicas e também que representem a personalidade de seus personagens. E foi isso que tentaram fazer nesse trabalho de tradução. O termo Bliss em inglês, em grosso modo, significa felicidade ou bem-aventurança em português, se tornando, então, Senhor Boaventura. Girabit também virou girafoelho. Mr. Day e Mrs. Night tornaram-se Seu Dias e Dona das Noites, por exemplo. A origem da história é um pouco controversa. Na biografia oficial de Tolkien, consta que ele teria se inspirado em suas vivências e fortunas ao volante mesmo, quando comprou um carro. Porém, em outra publicação, feita pela sua esposa, essa afirma que esse carro amarelo teria sido inspirado em um brinquedo dos filhos. Por que não a junção das duas coisas? Não, vamos acreditar que foi assim. A única certeza que temos é que várias das obras de Tolkien nasceram dos pedidos dos filhos deles por novas histórias, novas aventuras, que ele, com tanto prazer, com tanto amor, com tanta dedicação de um pai que andava os seus filhos, é elaborado. As ilustrações foram feitas por Tolkien e a tradução ficou por conta da Cristina Casagrande. Eu vou ler um pouco pra vocês sentirem o gostinho. O Sr. Boaventura morava em uma casa. Era uma casa branca com telhados vermelhos. Ela tinha cômodos altos e uma porta de entrada bem elevada, porque o Sr. Boaventura usava esses tipos de chapéus altos. Ele tinha fileiras deles em fileiras de ganchos no corredor. Um dia, o Sr. Boaventura olhou para fora da janela de manhã cedo. Vai fazer um dia bom? Perguntou ele ao girafuelho, com a mantinha no jardim, mas cuja cabeça frequentemente espiava as janelas dos quartos. É claro que vai, disse o girafuelho. Todos os dias eram bons pra ele, pois sua pele era impermeável e ele tinha feito uma toca bem, bem funda no chão. Ele era cego, então nunca sabia se o sol estava brilhando ou não. Na verdade, ele normalmente ia pra cama depois do café da manhã e se levantava para a ceia, então sabia bem pouco sobre as horas do dia. Um livro no estilo nonsense, que conta a história de um homem que resolve comprar um carro amarelo e se mete em uma enrascada atrás da outra, seja por ser um péssimo motorista ou estar no lugar errado na hora errada. Vou folhear um pouco as figuras para vocês poderem ter um pouco mais de noção da história. Tchau. 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 Se você ficou curioso, adquira o livro pelo link que consta na descrição para ajudar o canal. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do feedback. Um beijão e até a próxima resenha.